De certo modo, as ervas daninhas são como o monstro de Frankenstein. Elas são uma criação dos seres humanos. Nós perturbamos o mundo e a culpa é só nossa por as ervas daninhas se aproveitarem disso. A luta entre ervas daninhas e os seres humanos tem sido muito, muito, muito longa e com certeza não vamos vencê-la tão cedo. O Mundo Secreto dos Jardins O que faz uma erva daninha Distribuição sinapse Não há uma definição universal de erva daninha. Pode ser qualquer planta que apareça onde não é desejada. Mas muitas das piores ervas daninhas têm certas características em comum. Elas se dão particularmente bem em ambientes como jardins criados pelos seres humanos e são oportunistas. E ainda se destacam por se alastrarem como um raio por qualquer espaço disponível. No início da primavera, as primeiras plantas que aparecem no meu jardim são as ervas daninhas. Muitas delas são perenes, com raízes espessas de armazenagem que contêm as reservas de energia que permitem que elas cresçam e ocupem o seu espaço muito cedo. Algumas, como estes, dentes de leão também toleram bem o frio. Resistem às ondas de frio da primavera. O único jeito de ganhar delas ou é arrancá-las à mão, uma por uma, ou plantar bem compactamente, de forma que elas não consigam sobreviver. Os dentes de leão têm uma estratégia muito particular. Eles formam uma roseta baixa de folhas no chão e aí, rapidamente, cresce um talo alto. Lá, o mais alto possível, é onde vai nascer uma flor. E eles fazem isso muito rápido. Frequentemente, se vê um gramado coberto de dentes de leão floridos, até soltando sementes antes de a maioria das outras plantas ter tido chance de chegar a crescer. Ter um crescimento do tipo roseta baixa ao longo do chão é muito eficaz quando você tenta se defender de roedores e de animais que pastam, e também dos cortadores de grama. O cortador de grama arranca a parte de cima do dente de leão, mas passa logo acima da parte principal da planta sem feri-la. Enquanto isso, ele mantém a concorrência do dente de leão baixa. Ele mantém a grama baixa e deixa a luz do sol passar pelas folhas do dente de leão. E, é claro, se você aparar bem rente para tentar se livrar dos dentes de leão, vai com toda certeza arrancar pedaços de grama onde o chão estiver desnivelado. E esses pedaços carecas agora viram um lugar perfeito para os dentes de leão se estabelecerem de novo. Então, na verdade, o melhor amigo de um dente de leão é o cortador de grama. E, é claro, a outra parte da estratégia. Quem está tentando ser uma erva daninha bem-sucedida tem que se dispersar eficientemente. E os dentes de leão fazem isso muito bem. Os guarda-sóis que são usados para dispersar as sementes de dente de leão são realmente a essência da eficiência. Eles são muito leves e usam um mínimo de recursos e, além do mais, são descartáveis. Assim que as sementes pousam em algum lugar, os guarda-sóis de cima se soltam e se degeneram, deixando para trás as sementes minúsculas. As ervas daninhas são muito caluniadas. Algumas são plantas realmente muito bonitas, mas todo mundo quer se livrar delas. Mas elas só estão tentando, como todo mundo no jardim, sobreviver. Eu não sei se elas merecem esse tipo de tratamento que nós lhe damos. Afinal, é só um acidente de nascimento. Elas aparecem no lugar errado e na hora errada, no seu jardim, em vez de qualquer outro lugar. Eu was born in a tornado, my mama ran away. Every place I travel, the sky is always gray. Unlucky number, and a black cat cross your path. Unlucky number, and a black cat cross your path. When you're always rolling, you know that's where I'm at. You know that's where I'm at. Legenda por Sônia Ruberti Jardineiros experientes sabem que a maior parte dos esforços que as pessoas fazem para eliminar ervas daninhas é inútil. Um dos melhores exemplos é o fio do cortador ou o devastador de ervas daninhas. Na verdade, o que essas coisas fazem é arrancar a parte de cima das ervas daninhas, criando assim novas oportunidades para elas. E também cortam as plantas em volta, permitindo maior penetração da luz na própria roseta da erva daninha. E também pode ter o efeito de dispersar as sementes alojadas nas cabeças maduras de sementes, aumentando ainda mais o seu problema. Quase sempre um devastador de ervas daninhas é a melhor coisa que uma erva daninha pode querer ter. As ervas daninhas são como qualquer outra planta. Elas precisam ter uma estratégia para trocar genes com as outras espécies. Muitas delas usam insetos como polinizadores e, é claro, produzem néctar para atraí-los. Muitas plantas desenvolveram relacionamentos íntimos com um determinado inseto e tem formatos de flores que são talhadas para favorecer este inseto e apenas a ele. As ervas daninhas, porém, não têm esse luxo. Elas têm que se mexer rápido e não podem ser exigentes. A maioria tem flores abertas que são muito fáceis para um grande número de insetos fazer uso. Isto significa que há muito trânsito interessante nas ervas daninhas e pode ser um lugar muito bom para um predador se instalar. Música Música As ervas da ninha sabem muito bem invadir seu jardim. E mesmo quando você não as vê, elas estão lá, só esperando. Cada pedaço de solo que você escava é como uma bomba relógio. Neste punhado de solo, há milhares de sementes só aguardando para ocupar seus lugares. Algumas vão germinar quase que imediatamente. Outras vão esperar meses, anos e em alguns casos até décadas, até as condições serem adequadas para que entrem em ação. Em quase todos os casos, o que as ervas da ninhas precisam para começar é de perturbação. E afinal, quem é que cria perturbação melhor do que nós? As ervas da ninhas são especialistas em invadir locais conturbados. Na natureza, elas têm que esperar um incêndio na floresta ou um deslizamento de terra para limpar um local para si. Mas nós criamos tal ambiente para elas sempre que abrimos um espaço em nosso jardim. Ironicamente, o próprio ato de arrancar as ervas da ninhas cria oportunidades para elas próprias. O solo do seu jardim é uma substância muito complexa, cheio de coisas pequenas demais para serem vistas a olho nu. Entre elas, é claro, estão as sementes. O reservatório de sementes acumuladas durante anos de dispersão de centenas de plantas. Elas podem ficar inativas durante anos, aguardando o momento certo para acionar sua germinação. Pode ser uma mudança de temperatura ou umidade. Algumas precisam de luz para germinar e, ao escavar, você as traz das profundezas para a superfície. De qualquer modo, há uma variedade interminável de espécies diferentes de sementes, todas esperando para explorar o seu jardim. Uma das piores ervas da ninhas que eu conheço é uma planta chamada podagrária, ou a egopódium. Todos parecem querer tê-la para cobrir o solo, mas não consigo vê-la senão como uma praga invasiva. Ela tem rizomas subterrâneos que se espalham por muitos e muitos metros, formando blocos dos quais você não consegue se livrar. E mesmo quando você tem uma planta exótica e bonita que está tentando cultivar, a podagrária às vezes a cerca completamente e a mata. Se você está tentando se livrar da podagrária ou de quaisquer outras plantas que produzam rizomas, vai perceber que, ao escavar, dá para seguir esses rizomas pelo que parece ser uma eternidade. Cada simples dom, cada junção desses rizomas, tem potencial para produzir uma nova planta. E mesmo que você seja muito cuidadoso, basta um pedacinho mínimo para iniciar o processo todo de novo, desde o início. Uma estratégia muito eficaz das ervas daninhas é tentar crescer mais do que a concorrência. Um bom exemplo é esta ervilhaca. Muitas ervilhacas têm gavinhas que lhes permitem escalar outras plantas, espalhar-se sobre elas e capturar realmente toda a luz do sol asfixiando-as. É muito difícil arrancá-las, porque elas transformam o jardim num emaranhado. Nem sabemos por onde começar quando queremos arrancar essas ervas daninhas. Se não pegar a raiz toda, é claro, não as exterminará. E mesmo encontrar onde a coroa emerge do solo não é tão fácil. Você tem que puxar com cuidado cada caule comprido com todas as suas gavinhas e acompanhá-lo até a fonte original para que possa removê-la. As ervas daninhas costumam cravar uma raiz comprida profundamente na terra. A bardana faz isso bem. Uma planta grande pode ter uma raiz principal com um metro ou um metro e vinte. É muito difícil livrar-se dela, mesmo com poucos centímetros abaixo da superfície. Cada pedaço da raiz principal que se quebra e é deixado para trás tem energia armazenada suficiente para criar uma planta nova. Uma planta raramente conhecida como erva daninha é a chamada foguete dos dames. Muitas pessoas, quando a veem, referem-se a ela como flor da flama, mas ela não é a flor da flama. É uma erva daninha bastante bem-sucedida, que tem um mecanismo de dispersão muito eficiente. Na verdade, ela cria uma pressão e lança suas sementes como se fossem granadas de mão. A não-me-to-ques também tem um mecanismo similar e quando as sementes são lançadas, continuam voando por vários metros em todas as direções. Há certas coisas que um jardineiro com certeza chamaria de erva daninha, embora um biólogo talvez não. Os brutos de árvores novas, por exemplo, podem parecer ervas daninhas aparecendo em grande quantidade. E é claro, quando um jardineiro encontra uma no jardim, ela é tratada como erva daninha. Mas as árvores têm uma estratégia muito diferente. Elas vieram para ficar por muito tempo. Elas não têm o crescimento rápido que associamos às ervas daninhas e pode levar anos até que produzam sementes. Mas se forem deixadas em paz, mais cedo ou mais tarde as árvores vão suplantar tudo no jardim. Elas só estão esperando o momento propício para crescerem o suficiente para abrir uma copa, colher toda a luz do sol que possam e transformar o seu jardim numa floresta. Uma planta em particular pode ser considerada ou não erva daninha. A decisão é sua. Por definição, erva daninha é apenas uma planta que cresce onde você não quer. Um exemplo perfeito seria a vara de ouro. Na América do Norte, ela é normalmente considerada erva daninha, mas na Europa é adorada como planta de jardim. Mas na verdade, o que os jardineiros pedem é uma planta que requeira pouca manutenção e tenha um longo período de florescimento. Então, a vara de ouro. E como bônus extra, elas atraem todo tipo de insetos e outros animais para o seu jardim. As varas de ouro são plantas muito difundidas que costumam ser encontradas em colônias muito grandes porque possuem algumas características típicas de ervas daninhas. Elas conseguem reproduzir-se rapidamente, produzem grande quantidade de pólen e grande quantidade de sementes, mas também conseguem formar uma colônia a partir de um único indivíduo, já que podem reproduzir-se vegetativamente. Sempre que você vê um grupo de varas de ouro, parece estar vendo milhares de plantas, mas na verdade é apenas um indivíduo geneticamente. O que torna as varas de ouro um componente ainda mais interessante é que elas são uma das poucas ervas daninhas que têm origem na América do Norte. Elas convivem com uma maravilhosa comunidade de criaturas que vivem em associação com elas. Elas são facilmente polinizadas por insetos, portanto, acolhem todo tipo de moscas, abelhas solitárias e outros. Quase todo inseto voador vem até elas atrás de Necta, e sua folhagem está quase sempre fervilhando de tipos diferentes de insetos, muitos dos quais não lhes causa qualquer dano sério. A planta ainda consegue ficar bonita e viva com a visita dos insetos. A salgueirinha roxa começou a sua carreira como uma planta de jardim muito popular. Mas agora virou erva daninha e muito difundida a ponto de virar uma séria ameaça ambiental. Ela tem sido tão bem sucedida em procriar em charcos que está acabando com a maioria das espécies nativas que havia anteriormente. Ela tem uma vantagem muito injusta porque foi importada da Eurásia e chegou à América do Norte sem um grupo de criaturas que normalmente a controla alimentando-se dela. E quando ela fugiu do jardim e voltou para a mata, virou uma praga. Os cientistas, num esforço para controlá-la, estão importando da Eurásia algumas espécies que se alimentam dela. Como as mais eficientes são besouros, um grande número deles e de suas larvas foram levados para a América do Norte para resolver o problema. Provavelmente jamais nos livraremos de todas as salgueirinhas roxas assim. Mas esses besouros podem ao menos evitar que elas se tornem o terrível desastre ambiental que ameaçam se tornar. A Asclepia é outra espécie nativa que pode ser considerada a erva daninha ou flor de jardim, dependendo do seu ponto de vista. Um aspecto que a torna atraente como flor de jardim é sua deliciosa fragrância, parecida com a do lilás. E é claro, a fragrância também é irresistível para toda uma multidão de insetos que se alimentam de néctar. A Asclepia é uma fonte de néctar muito popular e usa um truque muito esperto para ter certeza de que vai ser polinizada. A sua estrutura de flor tem uma abertura que pode prender a pata de um inseto e quando o inseto tenta se livrar, fica preso a uma estrutura entrelaçada que é ligada a uma bolsa de pólen. Essa estrutura se enrola na pata e quando o inseto finalmente se liberta, também leva uma bolsa de pólen. Ela também tem um jeito de se proteger de ser devorada. A Asclepia é altamente tóxica. Ela segrega um fluido leitoso cheio de produtos químicos conhecidos como glicosídeos cardíacos, que podem até ser fatais para alguma criatura desavisada que os coma. Mas há criaturas que já tenham conhecimento disso e até tiram vantagem. Vários insetos tornaram-se capazes não apenas de alimentar-se do leite da Asclepia, como também tornaram-se eles mesmos tóxicos. O mais famoso é a lagarta-bonarca, mas também há outros, e todos anunciam a sua toxicidade com cores bem vivas, quase sempre vermelho, laranja e preto. Ao contrário da maioria das criaturas, eles não tentam se esconder. Na verdade, mandam um recado claro, avisando a quem quiser comê-los que o sabor deles não é muito bom. A lagarta-monarca, quando vira borboleta, mantém as mesmas defesas tóxicas e, como eu disse, usa as cores de alerta laranja e preta para se proteger. A borboleta adulta não se alimenta mais das folhas da Asclepia, mas os produtos químicos ainda estão em seu organismo. Um predador inteligente não tenta devorar a monarca. Talvez seja este gosto amargo que permite a monarca proliferar e se reunir em grandes quantidades nas árvores, preparando-se para a migração. Qualquer outra borboleta, em tal quantidade, atrairia predadores famintos, mas as monarcas não precisam se preocupar. Quando as monarcas migram do Nesco e da Califórnia para as regiões temperadas, é a Asclepia que determina o quanto podem avançar para o norte. Ao longo de todo o caminho, quando há Asclepias disponíveis, as monarcas reaparecem e voltam para as plantas para desovar e começar o ciclo todo de novo. O outono é uma boa época para exterminar as ervas da Asclepia. Como a maior parte da folhagem das plantas caiu, é muito mais fácil ver as ervas daninhas, principalmente as espécies que sobrevivem ao frio, como os cardos e os dentes de leão, que se destacam com seu verde escuro contra o fundo. É hora de controlar a população de ervas daninhas do ano que vem. Como as flores de jardim, há ervas daninhas para cada estação. Mesmo no outono, quando você tem aquele show espetacular de flores de jardim, também terá um show igualmente espetacular de ervas daninhas. Enquanto a maior parte das plantas está se encolhendo, se preparando para sobreviver ao inverno, as ervas daninhas continuam lá, tirando proveito da sua capacidade de resistir bem às baixas temperaturas. Muitas são bem tolerantes ao frio e podem fazer um esforço extra para crescer e atingir o auge da primavera. A dispersão de sementes entra pelo inverno adentro. As sementes de Esclepia, por exemplo, estão em vagens que só se abrem no finalzinho da estação e as sementes em seu interior são capazes de sobreviver a temperaturas baixíssimas. As sementes de Bardana também são viajantes no inverno. Quando a folhagem morre, elas estão prontas para viajar. Carrapichos viajam quilômetros no lombo de algum animal que passe por lá. E é claro, todas essas sementes, ao dispersarem, chegam até o grupo de outras que já se escondem debaixo da neve, esperando o calor da primavera e um jardineiro que ingenuamente as perturbe. E é claro, todas essas sementes, às vezes, quando encontra o volume de mosquituras baixíssimas está tendo. E é claro, todas essas sementes ajustem dos nossos mesmos.